Conversa com o meu povo Escolher Deus Desde toda a eternidade fomos amados e escolhidos por Deus para sermos felizes e santos Seu plano de amor é descrito nas primeiras páginas do livro do Gênesis de forma magnífica Chegando à conclusão carregada de otimismo de que Deus viu tudo o que tinha feito e era muito bom Deus infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo um desígnio de pura bondade criou livremente o homem para torná-lo participante de sua vida bem-aventurada Por isso sempre e em toda parte ele está próximo do homem chama-o e ajuda-o a procurá-lo a conhecê-lo e a amá-lo com todas as suas forças plano perfeito e faz parte do projeto de Deus o desafiador presente da liberdade não foram pensados o homem e a mulher como autômatos a serem controlados por qualquer tipo de controle remoto mas feitos para serem participantes e parceiros na construção da própria aventura da felicidade certa feita um jovem interno recuperando da fazenda da esperança mostrou-me a porteira aberta de par em par na frente da fazenda dizendo estar ali o seu maior drama é que dizia ele se assim se decidisse poderia abandonar todo o processo de recuperação em que se encontrava o desafio e a provocação era a liberdade e ele escolheu percorrer a estrada mais exigente tornando-se depois uma pessoa integrada na igreja e na sociedade da mesma forma todos os discípulos e discípulas de Jesus Cristo sem exceção devem confrontar-se mais cedo ou mais tarde com o Senhor que lhes pergunta a respeito de suas opções mais profundas cujas consequências condicionam as decisões cotidianas a serem tomadas já testemunhei desde as escolhas precoces de crianças decididas à santidade até as grandes crises de pessoas tocadas pela graça de Deus já as portas de sua partida dessa terra o melhor é decidir-se logo aprender a usar o magnífico dom da liberdade para buscar o que é digno dos seres humanos criados à imagem e a semelhança de Deus e a semelhança de Deus chama atenção o fato de que o evangelista São Lucas mostre uma exigência de medida alta dirigida a tanta gente grandes multidões acompanhavam Jesus voltando-se ele lhes disse se alguém se alguém vem a mim mas não me prefere a seu pai sua mãe sua mulher e seus filhos seus irmãos e suas irmãs e até a própria vida não pode ser meu discípulo quem não carrega quem não carrega a sua cruz e não caminha após mim não pode ser meu discípulo qualquer um de vós se não renunciar a tudo que tem não pode ser meu discípulo não alguns privilegiados ou os mais corajosos ou até heróis todos todos serão postos diante da escolha a ser feita como resposta de amor a quem nos escolheu quem nos concedeu o presente da vida da liberdade e abriu-nos o caminho da realização e da felicidade entretanto é possível passar a vida inteira nessa terra sem fazer esta opção fundamental da existência e a pessoa acaba escolhendo migalhas quando fomos feitos para a plenitude de Deus e com Deus que não exclui a convivência com as outras pessoas e o valor a ser atribuído a tudo que Deus fez afinal ele viu que tudo era bom quando não se faz essa escolha a vida parecerá uma construção mal planejada e mal realizada de fato é ainda o evangelho de São Lucas no capítulo 14 se algum de vós quer construir uma torre não se senta primeiro para calcular os gastos para ver se tem o suficiente para terminar caso contrário ele vai pôr o alicerce e não será capaz de acabar e todos os que virem isso começarão a zombar este homem começou a construir não foi capaz de acabar as frustrações não são necessariamente resultados das eventuais falhas no processo de edificação da existência mas a falta de clareza nos objetivos a serem alcançados aliás a zombaria pode vir de dentro ou de fora é que a nota baixa dada pela própria pessoa costuma tornar-se um verdadeiro espectro que acompanha negativamente anos e anos de uma vida a batalha da vida pode ser ainda semelhante a um rei que sai a guerra contra outro evangelho de São Lucas capítulo 14 esse rei não se senta primeiro e examina bem se com dez mil homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com vinte mil se ele se ele vê que não pode envia uma delegação enquanto o outro ainda está longe para negociar as condições de paz querido irmão querida irmã Jesus entende de vida e propõe pequenas parábolas cuja atualidade atravessa os séculos escolher Deus como tudo da existência é condição indispensável quem não o faz escolhe os afetos passageiros apega-se a pessoas a cargos dinheiro posições sociais cria apenas grupelhos de apoio aos seus próprios caprichos qualquer crítica ou incompreensão ou quem sabe as dificuldades profissionais tudo derruba o que milita na vida apenas por si mesmo vem também de nosso senhor uma outra comparação muito oportuna diz ele o sal é bom mas se até o sal perder o sabor com o que se há de salgar não serve nem para a terra nem para esterco mas só para ser julgado fora quem tem ouvidos para ouvir ouça volta-se para nós cristãos a exigente palavra de Jesus ou somos aquilo que corresponde a nossa vocação ou então não serviremos para nada nem para adubo que a pequena parábola nos ponha numa crise fecunda para que não falte ao mundo a presença de quem foi chamado a ser sal luz fermento do reino de Deus se acontecer esta escolha de Deus os afetos valerão sim porém a meta e o coração serão castos sem resquícios de antipatia ou simpatia o esposo e a esposa serão respeitados em seu mistério pois ninguém é feito para ser propriedade de outra pessoa a edificação da existência levará em conta as outras pessoas mas ainda levará a buscar o bem dos outros se Deus é amado acima de todas as coisas estas coisas terão sua importância sem exageros os bens materiais serão buscados e ao mesmo tempo compartilhados quem fizer a opção por Deus não temerá os desafios as crises ou perseguições sabendo o que escolheu a pessoa assim amadurecida terá a necessária serenidade para buscar novos caminhos procurará orientação e apoio em quem pode ouvir aconselhar e acompanhar esta é uma forma para entender os chamados conselhos evangélicos da castidade da pobreza e da obediência proclamados por Jesus para todos os seus discípulos certamente as propostas aqui oferecidas parecerão utópicas para algumas pessoas mas é justamente a serviço do reino de Deus que nos colocamos como cristãos quem tiver a coragem de refazer à luz do evangelho suas opções de vida experimentará que um mundo diferente e novo é possível só que eu preciso começar aqui dentro do mais íntimo do coração e das escolhas de cada homem e cada mulher discípulos de Jesus Cristo que aguarda a todos como missionários verdadeiros do reino de Deus permaneça conosco querido irmão querida irmã daqui a pouco estamos de volta três vezes por semana temos essa possibilidade de estar juntos de comunicarmos a respeito da vida da igreja acolher as perguntas as observações sugestões que as pessoas nos mandam amanhã acontecerá um encontro muito importante nós estaremos juntos com todos os jovens crismandos deste ano os que já foram crismados ou os que serão crismados ainda durante este ano de 2013 a partir das oito horas na quadra do colégio gentil bitancur temos este encontro da juventude com o bispo é uma grande alegria uma grande satisfação nós estarmos juntos eu vou fazer uma apresentação do tema sobre o espírito santo sobre a crisma depois nós teremos a possibilidade de participar juntos da santa missa eu encontro precioso catequistas de todas as paróquias já sabem e já convocaram adolescentes e jovens crismandos deste ano que estarão conosco amanhã no colégio gentil bitancur é uma grande oportunidade do contato que eu gosto de ter com os jovens rapazes e moças que são crismados durante este ano amanhã eu celebrarei a santa missa na igreja de santo inácio de loiola profissão perpétua religiosa de duas irmãs missionárias da santíssima trindade dezesseis horas todo o povo do icuí está convidado as irmãs que tomam conta aí da comunidade do cristo redentor santíssimo redentor que trabalham também na residência episcopal e eu tenho a alegria de celebrar esta santa missa da profissão religiosa perpétua das irmãs à noite amanhã celebrarei a santa missa do encerramento da festividade de nossa senhora do bom remédio o satélite um abraço para o João Paulo para o Maurício todo o bom povo desta paróquia de nossa senhora do bom remédio estaremos juntos amanhã e com muita alegria este sábado ainda vale para quem me acompanha mais cedo eu tenho lá no centro de cultura e formação cristã um encontro com as esposas dos nossos candidatos da escola diaconal Santo Efraim periodicamente nós encontramos com as esposas além do curso regular que os nossos candidatos ao diaconato fazem em nossa arquidiocesse e agora algumas perguntas observações que nos foram mandadas duas perguntas que pediram para não ser identificadas uma pessoa parabeniza pela escolha do tema do sírio 2013 foi uma dádiva de Deus a escolha desse tema a igreja em oração unida a Maria mãe de Jesus explico para essa pessoa que pediu para não ser identificada mas também para todo o povo de Deus que nós estamos neste ano no sírio tomando uma parte do catecismo da igreja católica sobre a oração nós nós completaremos quando chegarmos ao ano 2016 com o ano do congresso eucarístico nacional aqui em Belém completaremos uma série de encontros de reflexões feitas a respeito do catecismo da igreja católica conduzidos pelas mãos de nossa senhora de Nazaré poderemos até no final de tudo publicar um volume só que é um jeito de conhecer o catecismo com a oração com a leitura da palavra de Deus a meditação é precioso se Deus quiser poderemos fazer isso então muito obrigado a esta pessoa que gostou do tema do sírio e tenha certeza de que todas as pessoas que estão participando das peregrinações degustam podem sentir a alegria dos temas que foram bem trabalhados outra pessoa que não disse o nome Alberto verifica uma maneira de incentivar as pessoas a participarem do apostolado da oração movimento muito importante na nossa igreja depois faz uma outra pergunta primeiro eu falo isso aqui o apostolado da oração quando nós fazemos um congresso anual do apostolado a gente precisa ficar segurando tanta gente que quer vir graças a Deus o grande incentivo tem que ser o testemunho do apostolado da oração aliás vale para todas as associações e movimentos não precisa tanto de propaganda não precisa de vivência quando existe essa vivência o testemunho arrasta chama as pessoas e elas querem participar daqueles movimentos ou daquelas associações outra coisa se as pessoas que vivem juntas mas não são casadas podem participar de um movimento e falava do apostolado da oração veja só uma pessoa que vive junto mas não é casada João Paulo II dizia que essa pessoa deve e pode participar daquilo que lhe é possível deve levar seus filhos para serem batizados deve participar da santa missa ainda que não possa comungar pode procurar o sacerdote para conversa para orientação pode participar de algum movimento de igreja é claro que essa própria pessoa terá a prudência de não se colocar à frente numa tarefa de coordenação pelo fato de que a sua situação não é regular então essa própria pessoa como várias que dizem para mim eu participo das coisas mas na medida em que eu sinto que não vou escandalizar não vou fazer mais mal as pessoas do que bem Maria do Rosário Costa da paróquia do Menino Deus nos encontros de peregrinação do Sírio 2013 nosso grupo pode fazer mais de um por dia pois temos muitos pedidos e queríamos fazer alguns encontros de manhã outros à noite alguns dias pela tarde obrigado pelo senhor do Albert ser o nosso assibismo muito obrigado Maria do Rosário pela sua mensagem pelo zelo missionário que aqui é revelado eu sei de gente que faz peregrinação do Sírio até o final do ano com um dois três dez grupos não há qualquer problema o que eu acho melhor é que aquelas mesmas pessoas façam uma série de quinze encontros em dias separados para dar tempo de ouvir guardar praticar aquilo que a gente encontrou num dia então não daria muito certo você fazer um encontro de manhã outra tarde outra noite com o mesmo grupo não isso seria você não tem tempo para absorver mas que um grupo pode promover outras reuniões com pessoas que desejam antes do Sírio depois do Sírio não tem nenhum problema não tem nenhuma dificuldade Roberto Ataíde da Paróquia da Trindade no jornal semanal Vox Day da Paróquia da Trindade veio o aviso que o senhor estará fazendo uma visita pastoral eu quero saber o que acontece nessas visitas é uma forma de o senhor fiscalizar o que está acontecendo em nossas paróquias vem só o senhor ou mais pessoas obrigado Roberto visita pastoral quer dizer visita do pastor Dom Teodoro e eu fazemos anualmente um certo número de visitas pastorais para que fortalecer os irmãos na fé rever a situação da paróquia encontrar-se com os movimentos com as pastorais com o padre com todas as pessoas que trabalham na vida paroquial é para isso que a gente faz a visita pastoral e queremos percorrer todas as paróquias nosso desejo é chegar a todas as paróquias mas não damos conta de fazer o giro completo por enquanto mas vamos conseguir depois quando continuarmos e chegarmos a esse final aí vamos começar tudo de novo todas as visitas pastorais tem sido uma verdadeira semana de missão então eu vou celebro a missa todos os dias em alguma comunidade ou na matriz ou nas comunidades da paróquia a gente se reúne com as pastorais com o conselho visita entidades existentes na paróquia então tenho tempo para atender as confissões ou as orientações que as pessoas desejam isso tem sido muito positivo fabuloso e eu vou fazer a visita neste mês de setembro à paróquia da Santíssima Trindade como D. Theodoro e eu temos feito a cada tempo essas visitas nas diversas paróquias querido irmão querida irmã desejo que o domingo seja muito bem vivido vivido na graça especialmente na participação na Santa Missa se for possível a missa com a família várias pessoas estão ouvindo este este meu conselho esta recomendação e começaram a ir juntas as famílias a família esposo e esposo e os filhos para participarem da Santa Missa abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém